Olá a todos pessoal e bem-vindos a mais um vídeo do Ultimate Custom Night, no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui Ultimate Custom Night em formato de T Talvez assim de letras do alfabeto que eu estou fazendo agora da Ultimate Custom Night Talvez esse daqui seja um dos mais difíceis, porque tem o Toy Freddy e o Foxy ali, que são dois animatronics muito difíceis na Ultimate Custom Night A coisa só não está mais feia, porque não tem o Phantom Foxy, senão aí complicava de vez mesmo Mas antes de começar, vamos fazer o que a gente faz sempre, vamos dar uma analisada aqui Tem o Freddy Fazbear, então a gente vai ter que fechar a porta da esquerda Bonnie e Foxy, só muda o boneco da mesa para o Bonnie, que é de boa o Foxy A Chica, Liga Globo Music Box O Toy Freddy, que é o grande problema dessa noite, porque uma vez que ele sai lá da salinha dele, quando ele dá game over no joguinho dele É muito aleatório o tempo que ele pode atacar, é muito aleatório mesmo, ou seja, eu posso puxar o tablet e ele não me mata Mas se eu puxasse em outra noite, no mesmo tempo que eu puxei na noite anterior, ele podia me matar Então é muito aleatório o tempo que ele pode atacar quando ele sai de lá Toy Bonnie e Toy Chica botam a máscara quando eles entrarem Mango fecham tudo da frente Balloon Boy e JJ fecham tudo da direita Springtrap fecham tudo da frente também Phantom Mango tira o monitor Nightmare on e não deixa o mouse em cima dela Nightmare Balloon Boy pisca lanterna quando ele levantar Mr. Epple e Pigpet usam o aquecedor Funtime Chica não tem como evitar ela, ela aparece na sua tela assim para te atrapalhar E o Molten Freddy é só fechar o doutor da frente Bom, então sem muitas delongas vamos começar Fecha, é isso Quase que eu morri para Nightmare on e a Nightmare on e dá um pouquinho de trabalho agora A Nightmare on e ela se materializou quase que por completo ali agora A Molten Freddy chegou ali já Ah, é o DD Opa, tá chica Ó o papagaio Usou o aquecedor Já liguei o Chrome Music Box de novo Nossa, deu tempo ainda, mano Deu tempo ainda de eu mudar o bonequinho Nossa, a Liddy colocou a Ballora, velho Putz Tinha outro para colocar, não? Outro menos pior Quem que é agora? Toy Chica Diminuiu a temperatura Vou ligar o aquecedor para evitar o mistério para o Pig Pet Nossa, quase que não dá Se eu demorasse mais um pouquinho não dava Três da manhã Tamo na metade da noite Ó o Spring Trap inoduto Ar-condicionado Balora de novo Nossa, parece que essa ventilação está tendo que resitar muito rápido, hein, velho Ou deve ser só impressão minha Caramba, fui rápido agora, hein Quarto da manhã Tamo quase acabando Ó, tipo, a Ballora, o bom é que você sabe quando ela está vindo Se a Liddy colocasse, tipo, o Funtime Foxy Eu nunca sabia que ela tinha colocado o Funtime Foxy Eu acho que eu não preciso mais Resetar a ventilação Eu acho e espero E acabou eu fazendo, eu não vou mais visitar a ventilação Beleza, vai dar certo Aí, acabou a noite Acabou então, passamos de primeira até Três mil e setecentos pontos Que foi dessa noite Ganhei meu Power Up das três moedas Olha, a Ballora estava no nível 10, ó Bom, pessoal, esse desafio aqui Também foi pedido por um inscrito Eu esqueci de falar Também foi pedido por um inscrito Esse desafio aqui eu achei ele não tão fácil assim Por causa justamente do Toy Freddy O Foxy é meio fácil É só você mudar o bonequinho da mesa Levantando o tablet a cada seis segundos Que ele não vem Que daí muda pro bonequinho do bone Ele desativa Mas o grande problema mesmo É o Toy Freddy, como eu falei O tempo aleatório dele De ele te atacar Quando ele sai lá e tal O resto tudo sim Foi mamão com açúcar Vamos dizer assim Foi muito fácil assim Os outros animatronics Bom, pessoal Mas eu vou ficando por aqui Eu espero que tenham gostado Não esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Para não perderem os próximos vídeos E como sempre Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho